A situação dentro da Activision Blizzard está cada vez pior. A empresa anunciou que J. Allen Brack vai deixar o cargo de presidente. A demissão veio poucas semanas depois da divulgação de acusações de assédio feitas por funcionários. Vejam só o que aconteceu. J. Allen Brack, presidente da Blizzard Entertainment, está deixando o cargo menos de duas semanas depois que uma investigação tornou pública diversas alegações de assédio moral, sexual e de discriminação que aconteceram dentro da empresa. De acordo com o processo que ocorre contra a Blizzard, testemunhas afirmam que Brack havia sido comunicado sobre episódios de assédio sexual e preferiu não tomar nenhuma atitude para evitar o crime, que estava sendo praticado por funcionários da empresa. A Activision Blizzard, dona da desenvolvedora de jogos, inclusive, chegou a ser processada na Califórnia, nos Estados Unidos, devido às denúncias. No comunicado, o COO da Activision, Daniel Alegre, não deixa claro se Brack foi demitido ou pediu o desligamento, mas informa que Jim O'Neill e Mike Ibarra vão assumir o posto de co-líderes da Blizzard. O diretor de operações da Activision Blizzard não comentou sobre nenhuma denúncia contra a empresa e disse que Brack está deixando o cargo para buscar novas oportunidades. E vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.209 óbitos, ou seja, voltamos ao patamar acima de mil. O número acumulado de mortes está em 558.432 e ao todo foram registrados 32.316 novos registros no período de 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 19.985.817. O número de recuperados está em 18.746.865. E olhem só, o Ministério da Saúde ainda não divulgou os números sobre a vacinação no Brasil até esse momento. E olha só que importante, o Twitter anunciou uma parceria com duas agências de notícias para reduzir a quantidade de fake news na rede social. Vejam detalhes. O Twitter ainda vai apresentar o contexto de tópicos populares antes de se tornarem virais e vai usar o suporte das agências para aprimorar recursos, como o Birdwatch, sistema próprio contra fake news. O mostrará o sentido que a gente vai apresentar o contexto de tópicos pareccios. O que você disse no Brasil vai apresentar o resultado de tópicos lazım. Obrigado.